Oi? Ao vivo no Facebook, chegando atrasado, mas chegando. Histórias com o Oxo no ar, com mais um incrível encontro amoroso de muita história boa, de muito encontro gostoso. Não é? Boa noite, Bi. Boa noite, Dívia. Cá estamos, Histórias com o Oxo, de toda terça-feira. Há quase dois anos isso está acontecendo, esse fluxo que a gente jamais imaginou. Eu também não sei até quando vai, mas a gente não tem noção. Então, a Deva Prey está aqui conosco, estamos tendo problemas com áudio. Já fizemos vários testes aqui. A Banna, para as pessoas que estão te vendo, o Deva Prey nos ouve? Ele nos escuta, a gente que não escuta o áudio dele. Estamos escutando? Ah, sim! Viva! Oxô! Ao vivo, tudo isso ao vivo, isso é muito legal. É, é muito natural. Que emoção, hein? A gente não avisou quando foi fazer, porque a gente combinou isso, o making of aparecer, né? Daí dá um de bastidor, de tensão pré-encontro. Nossa! Muita tensão, porque eu não entendo nada dessas coisas de celular e conexões. Se não fosse a minha amiga aqui, eu estaria perdido. Ai, querido! Bom, mas estamos encontrados! Deva, a gente quase... Normalmente, a gente recebe... A gente recebe o convidado antes, né? Bate um papo e tal. E, bom, de qualquer forma, a gente vai combinar as coisas meio no ar, assim, né? Então, vai... Sim, porque já está rolando para todo mundo, né? Vamos escutar. Estamos, estamos. As pessoas vão entrando aos pouquinhos, né? Sim. Enquanto a gente entra... Normalmente, a Dívia fica ali fazendo compartilhamento nas páginas que nos apoiam. Vamos direto, Bí. Vamos direto, amor. Pode falar os nossos agradecimentos. Tá, então vamos lá. Vamos lá, que já está tudo... Que eu já estou publicando aqui. A gente dá uns recados no início, depois começa o nosso bate-papo, tá bom, Dívia? Ok! Tá. Então, a gente começa com os agradecimentos à nossa equipe, Parita e Miguel Fine. A equipe, né? A equipe, nossos cônjuges. Oi? A equipe, nossos cônjuges. Nossos parceiros, companheiros. Hoje é tudo segundo de bastidor. Ah, são parceiros! A equipe é familiar. É uma empresa familiar aqui. A equipe familiar. Olha, e dá trabalho. Só imagino. Então, a gente tem essa equipe fabulosa que nos apoia, porque sem eles seria impossível, impossível, absolutamente impossível. E também aos grupos de Oxo no Facebook, dois grupos que nos apoiam. Se alguém tiver algum outro, quiser sugerir, a gente aceita para compartilhar ao vivo sempre as nossas transmissões. Então, é o Oxo Sem Fronteiras, que é o Gabriel Sananda e a equipe. Oxo, a nova realidade, com Francisco Siqueira e a equipe. Então, nosso muito obrigado toda semana para essa gente. Aos nossos apoiadores, a gente recebe doações, que a Dívia coloca nos comentários fixos para ajudar a gente com o Pisteio. E a nossa querida Sanguinha, que está sempre com a gente, nos assistindo. Muito obrigado também. É uma delícia essas semanas que a gente já está há quase dois anos, deu a frente. São mais de 70. Fantástico. O teu episódio é o penúltimo. A gente está chamando de terceira temporada e encerra a semana que vem. Ao final, a gente vai passar o vídeo de divulgação do convidado. É, não, o último já. Da convidada, no caso. É. Bom, enfim, quem mais? Que recados aqui? Ah, toda semana, às quartas-feiras, 18 horas, tem Kundalini online, que a Dívia está disponibilizando num grupo privado de Zoom. Então, quem quiser, nos avisa que a gente enviou o Zoom. A gente quer que uma pessoa chame outra. E eu fiz o cálculo, a gente está com cinco. Se a gente fizer, cada pessoa chamar uma sempre, em um mês e meio, a gente tem 1.200 pessoas. Então, esse é o poder da internet. O poder da meditação por todo mundo. Lembre de trazer um? É. Esse é o recado. Quem foi a semana passada, que está nos assistindo, não esqueça. Ou lembre de trazer um. Vou falar positivo, porque é melhor. Lembre de trazer mais um. Chame gente, que nem dizem os baianos. Então, Kundalini, amanhã, 18 horas, Zoom, Dívia, Dívia 10. Eu mando o link, é só solicitar, eu mando o inbox para as pessoas. E vamos meditar juntos, gente. Vamos encontrar e tirar uma hora para fazer uma Kundalini We All Together. Para eu saber aonde vocês estão, em São Paulo ou em Porto Alegre? Eu estou em São Paulo e o Abiro, em Porto Alegre. Ah, Beiro, estamos pertinho um do outro. Você está em Gramado? Não, em Gramado não tem internet. Estou aqui no meu apartamento em Porto Alegre. Olha só. Pronto. Lá na Ziris, internet. Depois, ao final, a gente bate um papo aí. Eba. Tá bom. Deva, a gente sempre começa com a mesma pergunta, né? Que eu vou fazer hoje, né? Ah, não, é importante só avisar que não somos nenhum... Isso, hoje você dá o recado. Temos um recado sério também, que estava quase esquecendo aqui. Importantíssimo. É, o recado que a gente, antes de todas as lives, a gente fala que nós não representamos nenhum centro oficial do Oxo. Somos apenas amigos contando histórias. Histórias com Oxo. Sim, alternativos. Sim. Isso é importante. Este recado é importante. Os brasileiros, por repente, são de sonhazes. Sim, mas a gente não é vinculado a nenhuma estrutura oficial. A gente gosta de... Beleza. Deixar claro que a gente não é um canal oficial. Não somos apenas amigos, contadores de histórias, histórias com Oxo. E esse é o nosso recado de toda semana. Perfeito, Abílio. Isso mesmo. Leva por aí. Leva por aí. Sim. A pergunta que a gente sempre começa, básica, que ela já, se quiser, a gente nem precisa fazer mais, ela vai, o convidado vai embora com ela. E como encontrei o Oxo, como ele ficou na minha vida, né? Como é que vocês se encontraram, né? Como é que rolou isso? O que aconteceu dali em diante? Bom, eu enxergo um pouco mal vocês, porque o celular é bem pequenininho. Mas vamos tocando, porque é assim que é. Bom, lá pelos meus 14 anos de idade, eu já comecei a perceber coisas que estavam vindo, que eu não tinha a menor noção de onde estavam vindo, que eram três coisas que vinham assim, desde cedo, que é índia, meditação e um mestre. E eu não tenho como explicar isso de uma forma assim, intelectual, porque aquilo aparecia para mim e me chamava para alguma coisa, né? E eu não sabia exatamente o quê. Aos 18 anos, eu comecei a procurar mais, a ler mais, ir atrás de coisas que tinham ligação com essa coisa espiritual, com essa linguagem búdica, né? Então, eu me lembro que eu li o primeiro livro do Krishnamurti e ali eu percebi uma linguagem diferente, uma linguagem com palavras e maneiras de colocação diferente. mas não tocou o meu coração. E nenhuma outra coisa, nenhuma outra instituição espiritual tocava o meu coração. Então, nessa época, 1982, lá atrás, eu e minha companheira, na época, fizemos uma viagem para a Bahia. Nós fomos de Carona, de Porto Alegre, até Trancoso, na Bahia. E nessa viagem, nós encontramos dois saniagens, que não era uma coisa muito comum. Tinha poucos saniagens naquela época. 82, você disse? Quando nós paramos no Rio de Janeiro, nós éramos muito rebeldes, quase uns hippies naquela época. Nós fomos para a casa do estudante, porque nós não tínhamos onde ficar. E na casa do estudante não tinha lugar, estava lotada. Nós fomos acabar dormindo no palco do teatro. E tinham três outros hippies malucos de São Paulo, que uma delas era a Semiase, toda de vermelho e mala. E aquilo nos chamou já muito a atenção, né? Porque nós achávamos que éramos as pessoas mais doidas. E não éramos. Tinha gente mais doida que nós ainda. Toda de vermelho. Toda de vermelho, mala pendurada no pescoço. Dali, essa pessoa muito amável, muito querida, assim como todos os três paulistas. Daí seguimos a nossa viagem e fomos parar em Trancoso. Foi mais alguns dias de viagem. Naquela época nós fazíamos isso, né, Bia? Essas coisas bem selvagens, assim. Pegar carona, imagina. Trancoso, que era um lugar, assim, super roots, né? Só tinha hippies. Gente alternativa. E lá tinha o Semiase. Charitro, de Brasília. E foi esse o primeiro Semiase, realmente, que a gente ficou amigo, conheceu e tocou bastante o jeito dele. E foi uma coisa, assim, marcante. Ele deu um livro para a minha companheira, que era A Harmonia Oculta, dos Fragmentos de Heráclito, né? O Obscuro. Não sei se vocês conhecem esse livro. Sim. Sim. E daí voltamos para Porto Alegre. Eu fui atrás de mais coisas, de mais livros. Conheci a livraria do Gotama, que era no centro da cidade. Onde? Uma livraria mística, esotérica. E o Gotama... Onde que era? Ficava perto do quê? Qual era a referência da livraria do Gotama? Ah, numa daquelas ruas do centro. Não tem a menor notícia. O que tinha no prédio? O que tinha no prédio? Você lembra? Não me lembro. Restaurante? Lembra? Ah, não. Macro? Não, eu acho que não era no prédio da Macro. Não era no prédio da Macro? Mas, na minha memória, já não funciona muito bem. Eu acho que era por ali, por perto. Mas não... A gente brinca aqui, porque, volta e meia, a Macro é referida pelo Sanyazem aqui, porque era colado. Sim, ali era um lugar muito... A Macro tinha a Macro biótica embaixo, no térreo, e era um lugar muito frequentado por todas as pessoas alternativas. E eu fui até conhecer e comi lá algumas vezes. E, no terceiro andar, mais tarde, abri um centro, que era o Purná. Ah, então não era esse? Era outro? O Purná? Era uma livraria. Uma livraria... Ah, entendi. Num andar de um prédio no centro da cidade. Ok. Onde o Gotama, inclusive, dizem que foi o primeiro Sanyazem do Brasil. Eu não sei se isso é verdade. Também não sei. Mas o Gotama já era um senhor bastante velho naquela época. O meu avô, todo calça, alinhadíssimo, camisinha de seda, assim, mas todos de vermelho. Ah, querido. Ele era um querido, mas uma pessoa, assim, sabe? Muito centrada. Ali nós pedimos o... Travou o Paradeva? Ou Travou o Paradeva? Travou o Paradeva? Travou o Paradeva. Seguimos o nosso bate-papo. Sim, já já ele aparece. Daqui a pouco ele volta. Esse restaurante macrobiótico, todo mundo refere, né? Em Porto Alegre, que tinha um centro... Eu achei que ele estava falando da mesma coisa. Ele falou que não, era uma livraria. Era livraria. Era livraria. Livraria que era próximo. 82 eu não estava ainda. É, então. Está falando aqui. A Sarasa está aqui nos falando. A Macron no térreo, o Purnan no terceiro andar, mas eu acho que o Gutama também era no mesmo prédio. Está voltando aqui. Voltando. Devo aprender. É isso aí. Você é resistente, resiliente. Vamos lá. Beijo, Sarasa, querida. Perseverente. A Prachando também. A livraria era na Doutor Flores. A livraria era na Doutor Flores. O pessoal... Todo mundo contando a idade aqui, né? Claro. Boa. Leva Prenha, você nos ouve? Agora sim. Olá. Agora sim. Agora sim, meu amor. Vamos que vamos. Tá, nós estávamos na livraria. A Prachando está nos assistindo aqui, diz que era na Doutor Flores. Isso. Então, eu comecei a praticar... Daí eu comprei dois livros nessa época na livraria. O primeiro livro foi indicado pelo Gotama, provavelmente. O livro era antes. E depois o Meditação Arte do Éstas. E eu comecei a fazer meditação em casa, sem nenhum centro, sem nenhuma música. Eu nem sabia que existia música para fazer as meditações do hoje. Eu fui fazendo, lendo o livrinho ali, cada uma. E um dia eu fazia uma, outro dia eu fazia a outra. E eu fiquei experienciando aquilo, né? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Agora a imagem da Dívia travou para mim aqui. Voltou, Dívia? Eu estou aí. Você também está aqui para mim? Sim, eu estou ouvindo. Está todo mundo aí? Sim, eu estou aqui. Eu estou... Tanta confusão hoje vai indo assim. Vamos lá, a gente não desiste também. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Seguimos a livraria da... Cara, então você fazia as meditações sem música. Sem música, em casa. Pegava o livro, abria e fazia. Exato, tinha como fazer, tinha os estágios, né? E eu fazia. E marcava o tempo. Isso, com o reloginho na frente. Olhava assim, de vez em quando, mudar de estágio e vamos embora. Estou chacoalhando, né? Espera aí. Já deu. Gente, que sensacional. Agora o abiro caiu. Gente, hoje está. Hoje está. Que está, né? Aqui está. Mas é bom. Assim que bom. Vamos mexer. Então, tá. Então, aí você começou a meditar sozinha em casa. Que loucura. Isso. Isso. E depois desse momento, a gente passou a conhecer o Kevalan, que era o centro que tinha na Zona Sul, um castelo belíssimo, à beira do Rio Guaíba, com muitos saniazes de vermelho, e eu entrei muito fácil em tudo isso. Nunca houve nenhuma resistência. Como se eu já tivesse sido saniazem desde bebê. Sim. Né? Até eu fiquei sabendo pelo Facebook, postaram, que o primeiro discurso do Osho foi em junho de 64. Eu nasci em junho de 64. Então, eu nasci já ouvindo de alguma forma tudo isso, a energia, tudo acontecendo assim de uma forma muito natural. Então, para mim, aquilo era mais uma aventura. Uma aventura muito diferente, mas muito bonita. O Kevalan era um lugar maravilhoso. Eu me lembro de muitas pessoas mais velhas, saniazes, lindos, maravilhosos, e a estética do Osho, do centro. Foi lá que eu vi pela primeira vez o Satibod. Ele veio de um grupo lá. Foi também algo muito bacana de conhecer uma pessoa como ele, um terapeutazão, assim, né? Querido. Depois desse tempo, o Kevalan fechou, o centro de meditação passou a ser no Purnan, no centro da cidade, com as pessoas as mesmas, outras novas. Aquilo também foi muito intenso, muito bacana, todo momento do Purnan. No Purnan, eu conheci o Praxantão. Eu não tinha nem recebido os sanias, porque isso é um caso à parte. Porque eu mandei os sanias para a Índia, demorou seis meses para voltar, e eles negaram. Não quiseram me dar os sanias, porque eu não tinha um centro de meditação. Eu não tinha um lugar onde eu meditava. Então, eles negaram, não me deram o nome. Ok, eu pedi de novo. E isso demorou mais seis meses para ir e voltar, né? Nossa. Foi... Naquela época, era assim, carta. Uma carta demorava um a dois meses para ir para o resto do mundo e voltar. Sim. Sim. É. E o Abílio não voltou? Cadê o nosso amigo? Voltou, voltou. Ele está aqui. Ele está aqui, está aqui. Ele está quietinho aqui, só. É a configuração do microfone. Quem está falando que aparece na tela. É isso, Dívia? É. Ou ela que comanda. Tá? Eu estou... Cada vez que você vai falando aqui, Deva, eu vou sempre ficar remetendo onde eu estava nesse momento, né? Enquanto você estava rolando isso com você. Hoje chegou para mim, começou em 83 também, com o SAT. e depois aqueles grupos, aquele campo vital, eu lembro de lá na Serra, o grupo do SAT. Da Praguita, né? Isso, isso aí. Vocês fizeram junto? Isso, fiz um ou dois campos vitais com o SAT. Sim, transformador o SAT. E na época do... Ele está aqui, está vendo aqui, viu? Praxanto. Beijo, gente, queridos. Na época do Purnã, eu já conheci o Praxanto, que trabalhava não como um tipo de terapia, exatamente, mas campos de energia. Foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Nós entrávamos, sentávamos em círculo, colocavamos uma mala no coração e deixávamos a outra mão aberta em cima do tapete. Todos em lotes, sentadinhos, grudados, um do lado do outro. E ele só dizia assim, fechem os olhos e o resto é com o mestre. E realmente, quando você fechava os olhos, a coisa começava a acontecer. Algo inexplicável. Eu devo ter ficado umas três ou quatro horas em êxtase, recebendo aquela energia toda. Também não tem como explicar essas coisas mágicas, fantásticas, né? E ali sempre festas, encontros, celebrações. Esse contato de coração com coração com as pessoas, né? Maravilhoso. Esse foi um tempo ali até eu fechar o Purnã. E eu só fui tomar sânias depois, em 84, janeiro de 84, no Rio de Janeiro. Numa das minhas viagens. Eu recebi pelo correio a carta, daí sim, com meu nome e tal. E fui para o Rio de Janeiro tirar férias. E recebi do Prachanto, numa celebração linda, no Prastã. Lá em Santa Tereza, com um bando de sâniasens. Eu e a minha companheira também, na época charta. Foi comigo e recebemos juntos os sânias lá. Que data foi isso? Janeiro de 84? Janeiro de 84, definitivamente. E como é que é o nome? Como é que era o significado do nome? Como é que é o significado do nome? Deva, Divine, Divino, Prêm, Amor, Love. Quer mais? Quer mais? Uau! Oste, abençoado. Oste, abençoado. Oste, abençoado. E você usa, é bonitinho que você usa tudo junto, né? Deva, Prêm. É, é uma palavra só. Ah, não é veio suami, Deva, Prêm. Não, não. Deva, Prêm é uma palavra só. Ah, tem sânias que é um nome só, né? Tem, conheci alguns lá na Índia. Conheci dois Deva, Prêm na Índia. Mas tinha um nome separado. Ah. É. Curiosidade. Curiosidade. Bueno, eu conheci daí muita gente no Rio de Janeiro, né? E lá em Santa Tereza também, nessa época, nós ficamos muito amigos de um monte de gente. E com um grupo dessas pessoas, nós decidimos ir para Nova Iorque, atrás do Oxo também, atrás das comunidades. E isso porque o Oxo estava em Rajneeshpuram. E na época, né, todo mundo queria viver na cidade do Oxo. Rajneeshpuram era o caminho, a meta lá, né? A Meca. E a... Boa. A Meca. A Meca. A Meca do Sânia, né? Ou aqui no Brasil seria aquele, no interior de São Paulo, como é que chama aquele... Aparecida? Que horror. Aparecida do Sânia, gente. Que horror. É, mas se você for ver, é essa referência, né? Para a gente era o Norte, assim, com isso que ele está falando, né? Obviamente, não tem nenhuma comparação de... Não, não, nem com a Meca, nem com a parecida. Mas, sim, Rajneeshpuram devia ser, né? Sim, era tudo o que a gente queria, né? Tudo, morar lá, ou viver essa experiência, né? E conhecer lá. É, já era bom aqui, com 30, 40 saniás, nos centros de meditação, celebrando, curtindo. Imagina uma cidade, né? Era Woodstock, para nós, né? Era a vontade de conhecer. E Nova York, na verdade, era um passo para fazer grana, que naquela época, né? Ninguém fazia grana, ninguém tinha grana. Esse país aqui era uma dificuldade, né? E, então, o plano era ir para Nova York, trabalhar todos nós. Fazer grana e depois ir para Rajneeshpuram. Era, éramos seis amigos. Kundan, Achou, Porno, Duaro, Charda e eu. Eu fui até o último aí, porque eu não tinha dinheiro, né? E demorei um tempo mais para conseguir o dinheiro da passagem, mas comprei a passagem. Ah, era o Peru. Eu fui fazendo pinga-pinga até Nova York. Ali já foi uma experiência. Já, de desapego à vida. Meu Deus do céu, fui pipocando até lá. E cheguei em Nova York, nevando, saí de um verão brasileiro, assim. E cheguei em Nova York, 20 graus negativos, neve. E por lá ficamos três anos e pouco, mais ou menos. A mesma vida que levava em Porto Alegre. Muita festa, muito centro de meditação, muitos saniagens. Morava em Nova York e era uma alegria, porque tinham muitas casas de saniagens. Umas dez casas no Brooklyn de saniagens japoneses, a máfia italiana, de tudo. Mas, como a vida não é segura, o Oxo veio para o Uruguai. O Oxo fez a tour pelo mundo, nesse mesmo momento. E veio para o Uruguai, há dez horas de Porto Alegre. Então, eu saí daqui para ir até lá, viajando, não sei quantos mil quilômetros, para hoje voltar e ficar aqui do ladinho, porque eu podia ir de ônibus, vê-la. Absurdo. Muito. Muito. Deva, chega um pouco mais perto da câmera para a gente te ver melhor. Sim, é que eu estou com óculos que eu não enxergo de perto, nem de longe. Então, eu tenho que achar um meio termo aqui para focar. Entendi, entendi. Mas a gente consegue. Mas aí, então, você estava nos Estados Unidos quando o Oxo veio para o Uruguai, foi isso? Foi, foi isso. Eu estava chegando lá. Não sei as datas exatamente, porque sou péssimo com datas. Mas foi mais ou menos isso. Eu me lembro que o Oxo começou com a tour quando eu ainda estava aqui. Então, foi a coisa quase que junta. Mas nós já tínhamos programado ir. E tá, agora vamos. Não sabia que o Oxo ia estar no Uruguai. Ele primeiro foi para a Europa, fez um tour inteiro pela Europa. Demorou um tempo para a tele vir ao Uruguai. A gente lembra disso, Abiru? Sim, eu tenho um livro aqui que está debaixo do meu notebook. Tem um livro contando essa história. 21 países. Isso. Na Irlanda, Jamaica, muitos lugares. Tem um mapa, uma foto, com todos os locais. Tem histórias extraordinárias nesse livro que acontecem. Isso. Essa coisa do Uruguai, eu lembro, eu morava em São Paulo nessa época. E nós frequentávamos um centro lá chamado Diguit, do Setu e da Rupo. O Setu esteve com a gente aqui. Sim. E veio aquela notícia, o Oxo, ali do lado. Não pensa que era tão fácil assim, porque falaram para a gente não ir. Porque a situação dele era muito delicada. Qualquer lugar que ele estivesse, acontecia alguma sabotagem americana, que queriam que os países expulsassem ele. Ele foi expulso do Uruguai. Foi convidado a sair do Uruguai, quando o presidente era simpático a ele. E esse é o ponto. Assim é narrado a história. Porque sofreu pressão do governo Reagan na época para que isso acontecesse. Exatamente. A cada país que ele chegava, ele até conseguia ficar e era aceito, mas logo em seguida vinha uma pressão americana, né? É, isso aconteceu. Eu queria só referir, quando você falou do Uruguai, que, na verdade, não rolou isso porque ia complicar a situação dele. E eu não fui, ninguém foi. Todo mundo broxou no centro, porque estava uma esteria quase, todo mundo pegando o telefone, querendo saber a agência, como é que fazia para ir para o Uruguai, qual voo, não sei o quê, para onde ficava, onde é que era. Daqui a pouco veio uma notícia igual balde de água fria. Não, não pode. Não vai. Mas, mesmo assim, algumas pessoas foram daqui de Porto Alegre. Foram. Alguns rebeldes desobedeceram. Quando eu soube disso, eu fui para a Índia depois por conta disso, da frustração de não ter ido para o Uruguai. Isso me levou a Índia. Então, de uma certa forma, foi bom porque me deu mais gana de ir para a Índia. Sim. Vai, Devaprã, segue. Daí o Oxo veio para o Uruguai, você estava na América, o que rolou depois? Conta para a gente. A América deve escrever um livro sobre a América. Ai, cara, que loucura. Você trabalhou no quê lá? Dá uma préviazinha desses três anos. Nós todos, nos tons de saneazes, trabalhávamos em construção civil, em restaurante, em faxina, em qualquer coisa. E a América é um lugar bacana para isso. Ao contrário do Brasil, que ninguém fazia grana, na América todo mundo fazia grana. Então, dava para começar a sonhar e guardar um dinheiro, para pensar, para ter que continuar viajando. Eu preferia ter ido para a Califórnia, porque acho que ia combinar mais comigo. Mas Nova Iorque é aquela mega cidade. Ok, vamos embora. E foi bastante divertido, mesmo porque era um polo de estrenagens. Todo mundo passava por lá para fazer dinheiro. E, claro, tinham pessoas ricas, saneazes ricos também, que moravam lá e que davam as festas. Isso é uma característica muito do Sanyas, a comuna. Botam grana e a gente se diverte. Sempre foi assim. Eu nunca testei um tostão com o Sanyas. Pelo contrário, eu sempre ganhei muito, sempre recebi muito, gratuitamente. É uma coisa maravilhosa. Isso é verdadeira comuna, verdadeiro comunismo, Sanyas. Divido mesmo na realidade. Os ricos tinham dinheiro e bancavam, davam. Isso é maravilhoso. Teria que ser assim para todo o planeta. Naturalmente, se ninguém pedir, obrigar. Exato. As riquezas têm que ser divididas para todo mundo. Chega dessa mesquinharia, onde tem gente passando fome e outros viajando para a lua. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum. Esse é um assunto que eu sempre fico refletindo. Teve um tempo que eu pensei assim, mas por que as pessoas querem acumular tanto se não precisam mais? Se não precisam mais? E isso à custa do sofrimento alheio, muitas vezes. Sim, com certeza. A custa do sofrimento alheio. Então, essa coisa da comuna, eu acho que... Eu sempre penso, Devapreng, a gente esteve juntos em Puna. A gente se conheceu antes, participou de grupos, mas eu acho que teve um período em que a gente conviveu em Puna. Eu lembro de você lá. E aquilo, para mim, era como se fosse uma cidade do futuro. Era um negócio, uma possibilidade, uma espécie de útero, de consciência, uma possibilidade, porque o que acontecia lá era inacreditável naquele momento, com gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é país, nacionalidade, formação religiosa, crença. Isso não fazia a mínima diferença e não atrapalhava. A gente conseguiu criar essa coisa juntos. De estar... É possível viver com aquela leveza. É possível viver com aquele brilho que você via no olho das pessoas. Quem viveu uma experiência dessa jamais fica... É muito impacto. Você já tem isso como uma referência para o resto da vida. É, Abir, exato. Exatamente. Essa experiência de Puna, de pessoas do mundo inteiro, de todas as idades, crianças, pessoas muito velhas, ricos, pobres, tudo junto, tudo trocando. Era... Eu vi até os depoimentos de muitos saniardes aqui e eu penso da mesma forma. Lá, todo mundo era irmão, todo mundo era teu amigo. E... E você, imediatamente, entrava numa intimidade com as pessoas de uma forma muito fácil. Eu mesmo, quando cheguei, no primeiro dia, e eu não pude entrar porque o Oxo estava dando o discurso, e eu fiquei esperando do lado de fora, porque o Oxo não fecha, né? Ninguém entra, ninguém sai, ninguém faz um barulho durante os discursos. E eu fiquei ali, sentadinho, do lado de fora, e uma saniagem veio, me viu ali. E a viagem foi longa de Nova York até lá. Também foi de pinga-pinga. Também foi pingando pelo Oriente. Inclusive, eu perdi a minha bagagem no meio dessa viagem, né? Porque eu parei no Paquistão, eu parei na Síria, eu parei na Turquia. E, nesse meio tempo, a minha bagagem foi roubada. Então, depois de tanto tempo, quando eu cheguei lá no Asher, na frente, eu estava ali. As lágrimas escorriam, assim, né? Depois de toda aquela peregrinação, né? Para chegar até lá, sabe-se lá quantas vidas, né? Para retornar à Índia. E ela, essa pessoa, que não me conhecia, ela me pegou pelo braço depois que terminou o discurso e me cuidou. Ela me levou para os festiários, depois ela arrumou uma toalha para eu tomar um banho. Ela me cuidou sem perguntar nada, sem saber quem eu era. Porque eu nem me lembro o nome dela mais. E isso eu encontrei lá nos sete meses que eu vivia com muitas pessoas. Ou você fazer isso para alguém, ou alguém fazer isso para ti, sem nenhum interesse. É aquela coisa assim de fazer o bem não precisa de motivos, sabe? Nenhum motivo para fazer o bem. Você simplesmente faz, você simplesmente é bacana, é legal com todos e todas, né? Mas a experiência do Astro foi a maior da minha vida. Eu, bom, naquela época o Oxi dava discurso de manhã e à tarde. Eram dois discursos ao dia. Em sete meses ele só não veio um ou dois. O resto ele estava presente lá. E além dos dois discursos diários que davam mais ou menos duas horas e meia, três horas cada discurso, tinham todas as outras meditações e todos os outros trabalhos que ocorriam e rolavam durante o dia. Então, eram 24 horas de... 24 horas de maravilha, de atitude, de satisfação e astral e tudo de bom, né? Esse foi um... uma experiência muito fantástica, né? Eu trabalhei o tempo todo que eu estava lá. O que você fez lá? Sempre trabalhando para ganhar as refeições, né? Eu fui com pouquíssimo dinheiro, fui para passar dois meses e eu não quis mais ir embora e daí o dinheiro foi acabando e as pessoas vinham e me davam dinheiro. Oh, meu Deus. Sabiam? Muita gente fala isso é tão legal. ir embora. Então, vinham e davam 20 dólares, 100 dólares. Coisa... que só pai e mãe fazem, né? Irmãos. Isso rolava genuinamente, né? Genuinamente. Não tinha nenhum interesse por trás. Eu recebia... Moeda de troca, né? Recebia a gente... Chegou... Olha, eu recebi dinheiro pelo correio. Alguém... A Biro, eu soube que você está precisando de grana e tal. Me mandou lá. 200 dólares, sei lá. E aqui isso, 200 dólares na Índia era uma fortuna. Uma fortuna! Olha, era muito barato. É, em 80... Eu cheguei lá em 87. Antes de mim, mais barato ainda. A Índia era uma vila. Inclusive, a Índia, quando eu aterrizei lá, eu me dei conta que a Índia era um país inteiro hippie. Eu era um hippie no Bom Fim de Porto Alegre, mas a Índia era um país inteiro maluco. Hippie! Naquela época, ainda mais. Né? Porque... Sensacional! O dia que a gente fizer a edição dos melhores momentos, esse vai estar. Esse vai estar, com certeza. A Índia era hippie. Mas é! Naquela época, as pessoas todas ainda se vestiam da forma tradicional. Sim, vindo, os sares e tudo. Sares e os homens com as roupas tradicionais da Índia. Como eu perdi todas as minhas roupas, eu, na minha bagagem, eu me vestia como um baba. Eu passava desapercebido. Olha! Né? E... Ah, a Índia também tem tantas histórias da Índia daqueles sete meses. Na própria chegada, eu peguei um táxi no aeroporto internacional e precisava ir para o aeroporto doméstico, pegar um aviãozinho para a Puna. E, nesse meio tempo, eu pego o táxi e o táxi não falava inglês, só Índia. E eu falava ruim o inglês e não falava Índia. E ele foi para uma favela. Putz! E parou no meio de uma favela e o táxi foi cercado de 200 indianos e eu não entendia nada do que estava acontecendo. Ele queria, claro, que eu desse dólares para ele, que não aconteceu, porque eu sou brasileiro malandro, né? Não deixei ele me enrolar. Ele pediu 50 dólares para pagar o táxi, eu joguei 5 dólares para ele sair correndo do táxi e entrei no aeroporto e ele nem pôde ir atrás de mim. Histórias da Índia. Histórias da Índia. Isso. E mais muitas coisas. E tinha muitos saniás brasileiros lá já nessa época. Me lembro de muitos. Tanto é que tinha a Brazilian Corner, a esquina brasileira, aonde o Prachanto que inaugurou. O Prachanto reinava. Todo mundo fala. Do discurso do Osho ele sentava ali com a sua cadeirinha e ali já ia acumulando brasileiros. Que delícia. Trabalhei na Índia com arte porque eu trabalho com arte a minha vida toda. Eu, Rohit e Aguit fizemos um departamento de arte, criávamos coisas para a comuna, depois trabalhei no Bodhidharma Café, mas depois eu pensei não, isso está muito longe do Osho, eu preciso estar mais perto dele. Daí me disse não, você tem que ser guarda então. O guarda você tem direito a front seats e você fica próximo a ele. E realmente fui pedir o trabalho de guarda. Fui falar com a Uma, era uma das mamas, a comuna toda. Uma. De cabelo enrolado? Eu acho que sim. uma pessoa com o olho forte? Uma pessoa com o olho forte? Ela tinha um olho forte? Uma das mamas mais poderosas da comuna. Eu conheci ela. A comuna era toda coordenada por mulheres, havia uma mesa no Krishna House, onde todas ficavam sentadas com uma távola redonda, assim, sabe? Aquela cena era muito bonita de ver aquelas bruxas, bruxonas, umas coroas lindas, coordenando tudo, comandando tudo. Na época, ali quem coordenava também já era o grupo de Hollywood, não era mais a Sheila e aquela turma maluca, era a turma de Hollywood. Enfim, fui pedir para ser guarda e ela me disse não, brasileiros não têm como ser guarda. Eu olho para ela e digo assim, mas eu não sou brasileiro, sou um saniásimo. Daí ela deu uma gargalhada e disse tá certo, ok, então você pode ser guarda. Abriu a chave, abriu a porta, é toda a questão da pergunta certa, da afirmação certa. Brasileiros não têm essa coisa, não têm nacionalidade, aliás, saniásens, não tem países, já diz hoje. O próprio. E daí pude ser guarda e fiz daí muito tempo sendo guarda e realmente podia ficar mais próximo, tinha algumas vantagens na comunidade, eu passava madrugada dentro da comuna, tinha acesso à cozinha, era uma vida maravilhosa. E você guarda é uma coisa muito fácil, né, gente? O sol só senta e observa, você não precisa fazer nada, você senta numa cadeira confortável em alguns portões da comunidade e fica lá observando quem entra, quem sai, olha o passe, olha quem não tem passe, essas coisas assim, né? e fiquei até o final, até muito próximo, assim, nos discursos, dava para acentar bem pertinho, assim, É, isso era muito legal, muito bacana. já teve mais de uma pessoa aqui que nos relata a experiência de ter sido guarda, né? O Vassante foi uma e o Satiarte também foi guarda, mas o Satiarte foi no Puna 1 que ele relata a experiência de, depois ele trabalhou com bodywork, né? É, sim, essa época em Puna tinha as duas gerações de Saniagens, tinha os novos, a juventude toda brasileira, por exemplo, e tinha os Saniagens da primeira fase de Puna, né? Que já tinha os seus 40 anos, então, era muito bonito essa troca, né? De Saniagens de uma geração para outra, que isso é interessante que acontecesse agora também, com a gente, né? Para para a coisa se misturar, né? É isso aí. É. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente, de certa forma... É, eu acho que a gente tem muito para contar, por isso que estamos aqui. É uma aventura, uma vida cheia de aventuras, né? É, e isso é muito inspirador, porque o Grande Barato, a gente começou esse trabalho, se é que dá para chamar assim, porque a gente se diverte o tempo todo, é, a gente começou isso com a ideia de falar sobre meditação, né? Que é o Grande Barato para mim, para a Dívia da história. O resto, óbvio, né? Comuna, o próprio Mestre, isso aí não precisa nem falar, né? Mas eu digo a meditação como presente, como legado, como legado para a humanidade, né? A nossa experiência é um legado para a humanidade também, porque a gente sabe falar do que experimentou, não há nenhuma teoria. Exatamente, isso, exatamente. É como a Samvara falou na entrevista dela, uma coisa importantíssima que todos têm que saber sobre isso, que é essa coisa do não-mente, do não-pensar, desse espaço que a gente consegue acessar que é um vazio, esse espaço de não-ação, nesse espaço que se cria consciência, é na não-ação que se cria consciência, né? Isso é preciso espalhar pelo mundo isso, porque o mundo corre demais, o mundo não para e tudo é glorificado para isso, para esse incessante fazer, 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 sempre fazer e nunca o parar, que é a nossa natureza parar, a nossa natureza é também parar, é também não pensar, é também não fazer, né? Não há problema nenhum em não fazer, né? Outro dia eu estava assistindo uma entrevista com o Milton Nascimento, o Milton Nascimento dando seu último show e o repórter pergunta para ele, mas por que que você vai parar? E ele diz, porque eu estou cansado. Sabe quem me lembra isso? Coitado, ele já trabalhou muito nessa vida, já fez muito nessa vida, precisa descansar, como tudo descansa, né? Tudo descansa, mas a humanidade não se dá esse esse prazer. Eu acho que a pessoa encontra isso quando está pronta para encontrar, né? Mas realmente a gente parte da gente, né? Conta já quem está na volta, ser de fonte de inspiração, principalmente para quem está começando, está... Eu sempre brinco aqui, Devaprim, que a gente é melhor que o Netflix, que a gente é melhor que o Netflix, porque a gente... Eu brinco com aquela história, daquela série que teve sobre o oço, né? Como é que é? Wild Wild Country, né? Wild Wild Country. O documentário, como diz o Lissargaard. Aquilo são narrativas, e aqui a gente está contando a narrativa de cada um. Isso é verdade, né? Porque a pessoa está ali, é o livro vivo, né? É, um livro vivo. Legal isso. Gostei disso também. Somos livros vivos, então estamos aqui contando a história com o Oxo, porque é de cada um, mas ao mesmo tempo tem muita coisa comum, muita coisa. e isso vai ficar para sempre, porque é a vantagem da tecnologia, né? É. Não está só no livro, no papel, que pode desaparecer, isso está na internet, está rolando para o mundo todo, e dá para guardar, que nem os vídeos do Oxo, que estão agora aí, tu vê nas redes sociais, os vídeos do Oxo aparecendo em tudo quanto é lugar, né? Sorte que foi tudo filmado, né? Buda do século XX, né? Tecnologia. Vinte. Eu enxergo, sabe como? Sensacional. Como um cometa que ainda está passando, com uma luz muito forte ainda, muito recente, muito recente. Muito recente. Sim. Sim. Eu... eu tive vivências muito fortes depois que o Oxo deixou o corpo, muito presente, de presença, e... e é muito forte. E isso sempre aconteceu nos últimos anos, isso sempre volta e sempre retorna. Como eu... eu até coloquei, eu escutei um chamado para voltar à Puna em 2012. eu escutei. Tem pessoas até perto de mim, que são minhas amigas, minha companheira, inclusive, que são médiuns, que veem. Eu não tenho essa capacidade de ver. Eu escuto. Mas as pessoas veem entrando, saindo, passando a presença do mestre. Isso é incrível. E ele disse isso. Minha presença estará mais forte. É verdade. Realmente, isso acontece. eu escutei e fui em 2012 de novo para a Puna. Claro que a Puna tinha se transformado numa cidade. Bom, bem, então, virou Mumbá e se transformou num apocalipse de cidade. Mas estive lá de novo. Fui novamente em Puna. E concordo com o Mastaniase que falou aqui que um dos lugares mais fantásticos que os Saniases podem conhecer nessa vida. Que é o Samadhi do Osho. Onde está as cinzas dele lá dentro da Comuna. A Comuna não é mais a mesma. Não tem nem tanta gente. É pouca gente. Mas vale a pena. Vale a pena meditar nesse salão, naquele Samadhi, que é o Shantzu, né, Abiru? Sim. É. É o salão pequenininho, onde, quando eu cheguei da primeira vez, o Osho dava os discursos lá. Não estava... Ainda não havia o Buda Hall pronto. Então, os discursos aconteciam lá. E é onde você pode fazer prática, hoje em dia, lá na Comuna. Entra, senta, lugar lindo, né? E é muito poderoso, é muito forte. você se sente totalmente tudo ali, muito vivo. Acontecem coisas. O tempo todo. Assim como na Índia continua acontecendo o tempo todo coisas mágicas, porque na Índia você encontra Budas em todos os lugares. Você entra numa lojinha pequenininha, suja, e tem um Buda lá dentro, ele te sorri e te abre um olho desse tamanho que te atravessa e dá uma gargalhada e te abraça e te aperta. É uma coisa que é a mágica da Índia, né? Onde os Budas resolveram nascer e nascer. então eu recomendo, ainda vale a pena ir lá, sentar para meditar no Samadhi. Assim como também é bom sentar em qualquer lugar e meditar em qualquer lugar. Delícia, que coisa mais gostosa. Where can I go? I will be here. e fica e eu quero ir até agora mais uma vez, mas eu quero ir com mais gente. Chega disso sozinho para a Índia. Agora eu quero ir com uma turma. A Dívia já se inscreveu ali. Já estou, já estou aí. Alugar uma casa perto da comuna e passar um ano assim, só ali naquele lugar maravilhoso. Ainda quero fazer isso antes de morrer. Ai, que lindo. Porque é o paraíso na Terra. Por enquanto eu moro num sítio no meio do mato, nas montanhas aqui de Gramado, que a gente tenta criar esse ambiente também meditativo. E os últimos 22 anos morei lá. Estar em contato com a natureza para mim foi assim, transformador. Por isso que eu tenho tanta dificuldade de lidar com esses computadores, com essas coisas, porque eu nunca tive isso. mas estar em contato com a natureza, com o sol, com as montanhas, com os animais que são milhares, é transformador também. As grandes cidades estão muito, estão demais da conta. Eu também moro em Porto Alegre, porque a minha esposa, a minha companheira, ela mora em Porto Alegre. Então, eu fico nesse, vou para o mato tem tempestade, o mato tem tempestade. Mas é muito bom estar no meio da floresta. Sei bem, eu estou com uma pousada também no Vale do Ribeira, no meio do mato, mas no meio. E estou intercalando minha vida com a cidade e com lá. eu levo uns dias até para chegar aqui, do impacto que fica de estar lá. Uma natureza vasta. É, realmente. É incrível. Teve um aniversário da Ana que uma tribo de bugios veio nos visitar, gente. Olha. Eu sempre escutei os bugios ao longe. É uma família, um grupo, uma tribo que mora perto na floresta e nunca vieram. Mas, nesse dia, eles vieram todos, uns 20, 30, ao lado da casa. E ficamos nós, os cachorros, olhando para eles e eles fazendo aqueles sons malucos que parecem um mantra, né? Quanta história, né? A gente fez bastante jigue-zague hoje. Foi para a Meca, para a Aparecida, para a Paz Nisput, para tudo. Que maravilha! Deva Prey. Já estamos fechando... Deva Prey, essa sua live foi espetacular. Deva. E olha que eu não enxergo direito vocês. eu estou aqui... Está na presença. Só na presença, gente. Depois você vai conectar o Facebook ou o YouTube que eu vou te mandar amanhã, que a Dívia passa para o YouTube depois. Eu te mando o link, você pode assistir depois com o óculos mais apropriado, na tela mais apropriada. No Facebook é bacana porque ali você vê as pessoas comentando. Pessoas que talvez você não veja tempo. Você pode interagir. Aparece ali e comenta e tal. Então, é legal de ir ali depois e interagir. Ah, que pena! Mas não, você faz isso gravado. Está ali no Facebook disponível. Está lá, está tudo lá. Está tudo lá e conversa. Mesmo que as pessoas não estejam lá, elas ficam sabendo o que você comentou. Entendeu? A plataforma avisa qualquer comentário que você faz para alguém. que é onde eu estou assistindo as outras entrevistas que eu não assisti antes. Eu estou assistindo. Todos os dias eu assisto uma ou outra. E cada insight, cada um com a sua colocação, eu aprendo com cada um. É muito bonito. Recomendo a todos assistirem. Toca ao coração. Coisas importantíssimas para esse momento do nosso planeta. A coisa de sair da pequena família e ir para a grande família. A coisa que a Sanvara falou da não-mente, do silêncio interno. Da coisa do Satibod que falou sobre o ego. Tantos toques, tantas coisas importantes. E isso é uma das coisas que mais me aproximou do Oxxo em seguida. Foi o fato, e eu nunca vi isso com outro mestre. Ele falou de todos os mestres que pisaram nessa terra. Todos. Eu conheci pessoas que eu jamais imaginaria que existiram. Gregos, do Oriente, do Japão, da China, até dos poetas, escritores, russos, poetas americanos. Tradições, é. Trouxe tudo isso. Olha o amor dessa pessoa. Trouxe todos eles para o contemporâneo. Pessoas esquecidas, pessoas que nem são conhecidas. Trouxe todos juntos. Isso também é muito eu, muito coração. Essa é a essência do amor. assim, né? Você está generoso. Todos os sérios. Que maravilha. E trouxe isso em forma de meditação e deixou em forma de meditação as práticas para todos poderem se beneficiar. Opa! Sempre tantas práticas técnicas. Tudo pronto. Uau! Obrigado. O Osho visitou todas, né? Ele visitou, ele interpretou, ele esclareceu, ele iluminou muita coisa, muita coisa. Recentemente, eu tenho escutado o Dhamond Sutra, ele falando sobre o Sutra Diamante do Budismo, do Buda. É assim, é uma coisa, tem muita coisa para pesquisar, para descobrir. Eu adoro ficar ouvindo o Osho falar. Adoro, adoro. É um professor, né? É. Inclusive, eu esqueci de dizer, eu aprendi inglês com ele. Eu também. Porque com todos os senhores aprendem inglês com o outro. Com tantos discursos, eu fui aprendendo. Então, hoje, quando eu falo inglês, eu falo com sotaque indiano. A força. Vai dar uma balançadinha. Que lindo. Eu acho tão lindo que eu fiz essa. Aprendi com o homem se namorando. Coisa boa. Pra encerrada, Deva Pren, diz pra gente como é que é o Osho pra você hoje? Como é que você vê? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Quer deixar uma mensagem? Quer falar um poema? Você quer não falar nada? Hoje me toca muito com o coração do amor, que é o que mais a humanidade está precisando. Mas o amor é uma coisa muito difícil. Então, antes do amor, tem que entrar a meditação pra as pessoas conseguirem perceber o amor e conseguir entrar no amor com uma coisa bacana. E não como o que é hoje em dia. Longe de ciúmes, longe de competição, relacionamentos bonitos, onde as pessoas são amigas e se ajudam. O amor é um encontro de duas liberdades. E que, sim, a meditação é importante antes de qualquer outra coisa. meditação é como se fosse, assim, uma sintonia fina, né? É como um instrumento que você, aos poucos, vai afinando ele, vai deixando ele com um som mais perfeito. a meditação serve pra isso, pra gente ficar mais bonito, pra gente ficar mais saudável um com o outro. Saber se relacionar de uma forma melhor e saber curtir a vida também, porque é muita nha-nha-nha, é muita chitice. A realidade do mundão aí da televisão e tal é muito careta, muito chata. Nossa verdadeira natureza é amor. Nossa verdadeira natureza é entrar em contato com o silêncio e descobrir uma coisa divertida, celebrativa. E vivemos num momento muito delicado da humanidade, onde precisamos de mais pessoas com essa energia. Precisamos de mais silêncio, né? O mundo tá precisando de meditadores, o mundo tá precisando de pessoas amorosas. Lembrando, amanhã, Kundalini, 18 horas, é só pedir no Facebook, pelo Messenger ou em comentários aqui embaixo, pode pedir o link quarta-feira, amanhã, 22 de junho, mas toda quarta-feira, às 18 horas, fazemos pelo Zoom privado. Você tem que chegar 15 minutos antes, a gente fica ali esperando, ouvindo uma musiquinha, batendo um papo, e depois a Kundalini começa às 18 horas, cada um a partir do seu ambiente. Seu ambiente. Estamos nessa pequena aldeia global, chame-se. Sim. E agradecer muito a vocês dois, todas as pessoas que estão trabalhando por trás, que realizaram isso, que isso é muito importante, muito legal mesmo. muito, de coração. Antes da gente encerrar, a gente se diverte, como diz o Abílio. O mesmo, deva pra mim. Dízia, vamos soltar, vamos soltar o Tiso? Será que eu mostro? Será que eu não mostro? A surpresa da semana que vem, encerramento da terceira temporada, será com uma artista. Vamos lá? Mais uma. Mais uma artista. Mais uma artista, gente. Olha só. Deixa eu fazer aqui, vamos ver se dá certo. Espera aí. Vocês estão vendo a tela aí? Osho used to call it totality. It means immersion. It means melting into it so completely that there's no separation of, I am here doing this. It's like, this is happening. My experience with creating art, many people have known me for my Buddha paintings. They say, where does that come from? I can't answer that. There is no idea. Things just come. And one thing sort of merges into another thing. And then as that one's coming, then something else is going over here. And then you look there and then, oh, wait a minute. Where's that? Padma. Linda. Ai, gente. Nossa, entrou um negocinho justo em cima, né? Mas é a Padma. Ela foi... Ela é do Tarô, do Osho, né? Do... Zen Tarô é dela. Zen Tarô é dela. E nós vamos dar um spoiler. Ela vai falar sobre o novo trabalho que ela está concluindo. Está trabalhando. Um novo deck de cartas de Tarô impressionantemente lindo. Sim. Uau! Então, terça-feira que vem estejam conosco. Deva Prey, querido. Muito obrigado. Querido, muito obrigado. Namastê. Obrigada. Namastê. Namastê, querido. Que delícia. Que bom te receber aqui. Beijo, sanguinha. Beijo, gente linda que estão todos aqui assistindo conosco, participando. Deva, tem um monte de mensagem para você aqui. Você vai e depois entra lá para responder. E a gente aqui celebra mais esse momento, né, Bi? Sim. Vamos entrando. Um beijo, gente. Boa noite. Até.